O deputado Sira, o seu bancário da Senar T4, quase já está escutado a Europa Meta, com a intenção de comemorar o deputado, o seu bancário do governo, com a oposição de Adão Malo, que resulta à mesa presidente Neto Har. No Né, o Senar T4 considera o referência de uma massacria na perramata democracia, com a Constituição RdTL. Deputado Teresinha Viegas Atetem, o oitavo governo, no Né Bé viabiliza o Rússio Fretilém, usa a pandemia COVID-19, a nessa razão, atuçulam o povo, mas ela cria a conexão Né Bé digno para o povo. O poder Né, o Itabel considera a Rússio Massacre Ida para o Estado de Direito Democrático do Timor-Leste, o que se Né Bé, ninha consequência, o povo toma o que senta o Rhin-Loro. Massacre de Né, retam apoio que os membros polícia balum, o que se Né Bé, ninha dignidade timor-leste Né, e as nações democráticas Sérnia Ué, no Iramundo Rai Clara. O que o Né Bé, atuçulam a incapacidade Né Bé bot, o que se Né Bé, ninha eficiência, no irresponsabilidade, o que se Né Bé, ninha o povo teres debes, no governo ilegal, né? Aproveita a pandemia COVID-19, o que se Né Bé, ninha cara, não obriga a Ramos o relativo estado de emergência, não cria a cerca sanitária Né Bé, lhe retam explicação, Díac, atuítabela e compreende, no confinamento Né Bé, lá roto, lá roto roto, o que dificulta lhe o tempo, o povo nemores. Tudo de incapacidade Né Bé bot, o que Ramos lhe o tempo, ineficiência, não irresponsabilidade, o que se Né Bé, o povo teres debes, com o governo ilegal, né? Aproveita a pandemia COVID-19, o que se Né Bé, não obriga a Ramos o relativo estado de emergência, não cria a cerca sanitária, não bê lhe retam explicação, Díac, atuítabela e compreende, no confinamento, não bê lá roto, não bê lá roto, lá roto roto, o que dificulta lhe o tempo, o povo nemores. Mas que o governo de facto, lhe o se assalto o poder, aprova-teu na orçamento, o valor, o são, 2,1 bilhões de dólares, o povo continua teros, no Itatama, Dadao, e retina, Ruanulo, Ressin, e 2021, e a clara. O governo Aiton, que é Dané, usa a pandemia COVID-19, nessa razão, a do sulam povo, mas bê lá cria mínimas condições, para o povo, a do bê lá enfrenta a pandemia, e Dané, o que o povo, o sexta básica, lhe o valor, do dólar, Ressin, e o povo, não lhe o dólar, Ressin, e o Ressin Lima. Hatamba assunto, vice-chefe bancária, PELP, deputado Francisco, de Vaz Conselho, considera, senhora tem, que ela é o sinirresponsabilidade, ou de chumba, proposta ao orçamento geral, tinangri hundrua, Ruanulo, e ao Parlamento Nacional, no neto, e o deputado PELP, lhe o IMAIDA, que ela é o assalto do poder. O Brasil, é o meza, se a laxalo do luto, vai vira, quando, se a se o orçamento, trae povo, confiança, é vei que o povo, se o serviço, para o partido, forma, te a aliança, mudança, progresso, se a se omba, te a oçan, trae povo, se omba, se omba, la que vai ao desenvolvimento, poder, se o dia, a orçan, se a dizer, O parlamento não é poder, não é poder. Fiscalização, a lei, a decisão política. O parlamento nacional não é poder, não é poder. Agora liga para a moção de instituição para a mesa. Quando sai presidente do parlamento, não tem confiança em seu deputado. Bloco, aliança maioria. O comportamento traz povo, traz povo, confiança. O que é o Alba Vicente Guterres? Não tem poder, não tem circunstância. O que é o Alba? 2015, lá é circunstância nenhuma. De repente, o presidente foi, mudou a composição. Não tem aliança, não tem aliança, não tem aliança, não tem aliança. O bloco não tem aliança. O bloco não tem aliança, não tem aliança. Também não é poder ver a mediança. O parlamento nacional, o presidente do parlamento, lá é eleito pelo povo. O presidente não é eleito, mas é deputado, não é eleito. O Angiro, quando o presidente do parlamento, lá organizam a plenária, lá encontram líderes bancada, eles são grandes, não é claro que temos a presidência, a moção de instituição, troca, não tem confiança. Mas a presidência do Parlamento Tô Harnê acontece em Alorão Sanolou Recensia, Fulham Mayu, Tinangrinhon Rua Nulu, Banheiro Deputado Cira, Bancada Fretilin, PELPE, Cuntu ou Bancada SNRT, Hadamaloukadeira, Presidência Nian, ou de Lidera Plenária, Substituirarão Noer Amaral. Fátima Pereira, Elugayu, Jemen.